Contra todos e contra ninguém, o vento nunca pronto diz, Estou só esperando o que vai acontecer. Tem pedra de sapatos, com os carros tão estacionados, Andando ruas quase escuras, os carros passam. Contra todos e contra ninguém, o vento quase é, o vento nunca pronto diz, Estou só esperando o que vai acontecer. Estacionados, o vento, as suas misturas, os passam. Estacionados, o vento, as suas misturas, os que vão ver no céu. Toda Plataforma, Toda Plataforma, Toda Plataforma, Você é tão fecador Vamos agora um pouquinho mais rápido Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sei como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Já não somos um de desesperar Andando por ruas, faz mistura Suas passas são Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sei como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não me importam os seus atos Já não somos um de desesperar Andando por ruas, faz mistura Suas passas As ruas se enchem de gasolina e óleo de sel Toda Plataforma, Toda Plataforma, Toda Plataforma, Toda Plataforma, Você não vê a cor que cria É isso aí